Fala Tricolor de toda a terra, estamos de volta com novas notícias do Flusão. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece no Tricolor das Laranjeiras. Galera, há interesse do Fluminense no zagueiro Juan Jesus, isso mesmo galera. E hoje a informação que nós temos é o que o zagueiro será mesmo do Fluminense. Até o momento tem sido especulado em vários sites, em vários canais esportivos. E a informação que nós apuramos aqui é que o atleta está muito perto de fechar com o Fluminense. Em breve teremos mais atualizações. E você, gostaria de contar com esse zagueiro no time do Fluminense? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. O canal Sotricolor, o seu canal sobre o Fluminense no YouTube.